A teoria teórica seria o que? Seria o sustenido, que é esse sinal aqui, sustenido, para quem não sabe, e o bemol. Dando o segmento aí, a escala que nós terminamos de fazer foi a de Ré maior, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Mi bemol, o que vem depois? Vem o Mi, o que vem depois do Mi? Vem o Fá maior, aqui não tem nenhum acidente ali, beleza? Então aqui são a parte de numeração e a parte da nota onde fica a corda do cabaquinho. Então o 35 vai ser o Dó, o Ré, que é o 40, Mi, 42, Fá, 43, Sol, 30, e a escala de Dó maior que tem na videoaula aí, beleza? Então você está executando aí um exemplo, né? Valeu? Esse banjo bonitão aqui, pode ser seu, esse banjo aí, você que já comprou esse meu material aí, essa postilha gostosa, você pode estar comprando esse banjo também, bonitão, banjo dourado, hein? Só eu tenho, o Brasil inteiro, é só eu que tenho, sabe? Se liga no som, hein, rapaziada? Beleza? Esse banjo aqui, pode ser seu, hein? Beleza? Dando continuidade à explicação da escala aqui, beleza? Aqui é exemplo no cavaco, mas no caso é o banjo, né? Vou estar fazendo banjo, já gravei no cavaquinho outro exemplo. A escala de Fá maior, que tem um acidente em Si bemol ali, beleza? Então você vai estar fazendo o Fá, é o 43 aqui, dedo 3, 43, conforme eu estou mostrando para você, Sol 30, Lá 32, Si bemol 33, Dó 21, 23 é o Ré, Dó Zé o Mi, 13 é o Fá. Vai e volta, você pode estar fazendo isso aí, vai e volta, ó. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, beleza? Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. terminar a palavra. Beleza, galera? É isso aí, ó. Então, esse cara de famosa vai estar usando...